Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal, e hoje vamos aqui um criativozinho, ok, preencher. Espero que vocês gostem do vídeo, deixem o like, inscrevam-se no canal, ativem o sininho e é isso, bro. Espera aí pessoal, estou fazendo aqui uma coisa nas configurações. Pessoal, eu já vou para live, só estou aqui fazer uma coisa. Obrigado. Obrigado. E aí 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 O que é isso? para arranjar os sapinaventos vou colocar aqui o som mais baixo porque este aqui está o meu molde e aí isso é uma pesquisa é 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 Ah, eu também não vou fazer isso aqui, né? Mas não vou fazer isso, sim. Eu acho que não vou fazer isso. Vou fazer aqui as marinas que não precisam para jogar de velho A gente vai jogar de velho O que é isso? 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 O que é que está na cintura? O que é que está na cintura? E é? Eu não sei o que é que se montar, eu já estou aqui há horas. Ele está parado. Ele foi fazer alguma coisa. Eu já estou aqui há umas horas e ele não respondeu. Há uma hora? Não, já estou aqui há um bocadinho do tempo e ele não respondeu. Eu até apanhei seca, saí do grupo e entrei até mesmo. Ele já está parado ainda. Eu estou aqui. Se não, está me a ver. Estas papilocas. Queres um verso junto contra mim, Lucas? Vamos então sair e convida-me. É. Vamos lá! Cintura Hoje peça no cinturador Estou em live, só pode dizer É em quem? É em live Eu vou... Eu vou... Olha, o título é... Tu vai levar uma coça no chisme, estou com o... O título já fugiu muito tempo. Eu quero ver que são os títulos no chisme, então... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu quero ver que são os títulos no chisme, então... Eu vou contra zero de ping, eu sou zero de ping, contra outro gajo zero de ping. E o gajo vai ser por uma. Uma! Ainda vai que me gravei. Contra um gajo. Cintura... Então tu só gravas contra gravas. Não, não, não. Já. Já. Mas não entro naquela, é por efeito. Eu estou de peça na cintura. Eu tenho um pacote. 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 Todo mundo para para ver. Para ver o Lucas tomando uma coçinha. Olha, pão roxa é azul e minis. Ah! 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 Dois. Ah! 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 Eu só tenho sete. Mostra-me as armas. Olha, gostei de pedra. Não, volta, volta. Pedra, os dois? Já. Um, dois, três. Pois é, grão, era meu. Porquê que eu não pude a grécula? Já está dentro. Eu estou a comer e a jogar. É assim? Então eu vou me curar também. Vou ficar cá embaixo, no meu box. Tu é baixo cheio. F***. Ai! Ah, não. Minha garupa! Opa! Oh! Ai! Tiiiihihi. Tentei treta na boquinha do louquinho, chupando a quiroquinha. Que gosto. O que é isso? Espera, espera, espera. Agora, cabra. Agora, cabra. Caramba, cabra. Categoria 3, meu irmão. Tranquem, pego. É melhor jogador do mundo. O Kevin joga desde a season 7. Ou desde a season do Miras. Jogas desde a season 3 ou 4. Não, eu já vou te dando 4. Não, eu já vou te dando 4. Eu jogo desde a season 4. Na final da season 4. Porque assim eu não faço. Na final, como é que tu estás à oreja assiste? Olha, porque era no nível 24. E antigamente era fácil. Era fácil de passar de nível. Até 5. Que vergonha. Estou a usar até 10. Que vergonha. Estás pronta? Estás pronta? Isso não conta! Não conta! Não conta! Isto aqui não contou. E isto está tu! Mas não contou? É o ano de ano. É guerra livre. Estás pronta! Já me tranquei! Olha para lá! Estás pronta! Estás pronta! Outro! Eu era 0.59 e de ainda 59 só. Também faz... Eu nem estou a aquecendo. Ele já está. 9 da manhã. 0.09 da manhã. É por isso que ele está assim, porque eu comecei a poucas horas. Se eu quiser fazer as jogadoras da 5 também há. Mas eu só posso jogar as jogadoras da 9. Eu, às 9, estava a dormir. Eu dormi até 16. Um, dois. Oh, vai tomar no cu também. Caralho, o que é este caixa? É Leo. Ah, não, por favor, só um ponto mano. Estou a perder 3 a 0. É 1 a 3. Mas também não contou. Vai 3 a 1, vai. 3 a 1. Não, mas tens que ir até lá acima. Ai pá, construí mano. 3 a 1. Isto. Porque eu sou humilde. Se não estava 3 a 0. Então dá-me umas skins. Já queres ver? É, loot. Tem poucas skins. Mano, tu já viste a minha conta, eu só tenho 10 skins. 10 skins e mais um lugar lá perto. 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 Olha, é pouco na minha mano. É, a conta eu tenho 30. 10 skins e mais um lugar lá perto. É muito mais, muito mais. É, tem 70 mais. 10 skins e mais. 10 skins e mais um lugar lá perto. Olha, a tropa sexta me aparece. Não digas! Mano, está difícil, galera. X1 mais. Ah, vou me curar. E tens que ficar aí embaixo, hein? Não, eu posso levar isso. Então vai para cima com o para baixo. Ah, 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 ah! Olha, põe a pavada! Ai, tem que ficar aqui numa linda. E agora é que vai pegar, ó. E agora é que vai pegar, ó. Vai, vai, vai. Quatro. 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 Não para de gravar? Não. Vai, vai. Olha, só tu assim também já tá a estar a jogar assim, Jorge? Só faz três horas que eu tô a jogar. Olha, já não é pouco. E tu, seis horas do ombro! Olha, agora eu posso entrar! Estou a brincar, bárbara. Fogo! A bolete de fete. Pega! Deixa aí, pega! Espero que... Que? A minha só dá 30! Não é possível! 4x2 2x2 Só que eu te matei porque eu fui à piquex Quiseste porque quiseste, meu. E te manda o mate. 4x2 Foda-se também! Sei lá! Foda-se também! Vou lá pra uns avescandres a dar também! Tem calma! Tem calma! Tem calma mano! Estás muito nervoso! Tem um pra baixo! Foi! Estás com medo agora! Eu tenho de 4x3 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 Anda que eu ainda posso ir para estar essa merda. Foco. Não. Oh, adeus. Parece um roubo. Não vou encontrar por cima e não atira. Uma vez. Assim sabia. Eu encontrar por cima e nunca mais atira. Não, não. Eu estou aqui. Não, não. Eu estou aqui. Não, eu estou aqui. Não, eu estou aqui na caixa. Não, eu estou aqui. Não, eu estou aqui. Não, eu estou aqui na caixa. Não, eu estou aqui na caixa. Olha, já tem alguém a ver. E um comentário. Espera, não me mate. Tem que ver. E nem pegues o meu high ground. Nem me fechas numa box. Não, não. Não, eu estou aqui na caixa. O que é que ele é? Vou ficar aqui e desce também Ana Não Olha eu deixei a minha M4 sem querer Ana desce Eu estou a pegar em armas Mas eu já deixei Ai eu estou aberto Ai 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 5 a 3 Queres dizer 4 a 4 E a 4 a 4 Vai até e a até 10 Para imaginar 5 a 3 4 a 4 Acabou tudo tudo 5 a 4 5 a 4 Não desce Logo Sem te curar Para Também tá sem te curar Eu estou a 21 m 4 Eu nem vou curar Agora vou Colôe! Não vou embora! Boa!!!! Pode? Só que Fochondahá ces lotes demais... E olha que pegou a pampada, olha que é que veio Se desse um desenho antes a carvão Quem tiver na live tem sido o Simão E se tiver não é? Diz Diz assim O Lucas é bote Hashtag o Lucas é bote 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 Eu vou morrer aqui e vou morrer Eu vou morrer sem tiro É só um tiro que eu morro Só um tiro que eu morro Só um tiro que eu morro Oh mano Não, estou curado agora Ihhh, que estranho era só mais um Foda Está indo a 5 a 4 E não faz Bora O que é? Eu sei o que é Eu sei o que é Eu sei o que é 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 P*** Também vamos passar a vida todos Trancar-nos A minha Eu vou ter de saber Amanhã Eu vou ter de saber Travia Eu estou a travar a mim próprio agora Eu estou a travar a mim próprio agora Ah! Ah! Chato! Ah! Voltar-te uma cagar Agora não vou mais curar Já estou no regrão agora quero ver eu estou ligado, minha cabeça está abaixo do chão toda ligada O que é que aconteceu? Eu espero que tu cheques O que é que aconteceu? Chegaste tudo lá acima Eu já desci Tu estás com as armas Eu estou aqui Ah, estás em baixo aí Mano As escadas estão ligadas Seis a quatro Pode ser queira ficando Eu sou bem aqui uma coisa Olha aqui materiais Eu consigo dropar materiais mano Pode dormir mas é Agora eu vou ver aqui uma coisa Agora eu vou ver aqui uma coisa De um Samson Sei sei A tua live É a minha live A tua live É a minha live A tua live ou vai ver nos comentários comentários não eu vi só estava a ver que era eu eu deixei um like eu deixei um like queres ver estás por pronto vai vai agora a sério vai agora está já seja 4 sem travado sem travado cala-te seja 4 pronto o contrato mal é seja 5 vai 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 começa se eu ganhar esta eu fico empata contigo é é olha eu vou fazer 6 de 5 eu sei sei quanto é que nós vamos vamos que seja 5 boa o caso é uma coisa é é não 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? Até deixei a mira-lo. Estava a um de cara que tinha que tirar a mochonja, ó filho da puta! Agora eu vou pegar o mochonja de ti, pá! Oh pá! Tira o mochonja e agora eu tenho a doce de vida! Faz merda, pá! Ai que sorte que este não me pegou! Ai que se pegasse! Eu ia atirar esse grande jogado! Carneiro, pá! Seja quanto? Seja seis, não é seis seis? Olá! Sou zero de ping travado. Deve-me de mira! Tu estás a zero de ping! Estou, eu jogo a zero de ping! Deu para a ilha! Deu para sei lá quantos ping! Oh! Ainda agora acabo de usar a mina e já me tiraste de chile de novo! Parça, é assim, pá! Que puta que fiz que fiz que me amanteou? Fogo! Fogo! Simão! Só quer ver! Oh Simão, não consigo! Tu estás a ver! Puto! Fogo! 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 Quero já tomei uns quinhentos mini-chil, só nesta partida! Eu não vou ficar sem chile de novo, pois não! Simão! Eu acho que vais! Oh Simão, agora não Simão! Estamos no meio do X João, pá! Pois o que foi esse? Simão! Está aí! Ele entrou no mundo, puto! Oh Simão! Tu entras mano! Tu já percebeste que eu estou a fazer o mesmo agora! X João contra o Lucas! A pessoa vai curar o mundo! Pô Algaço! É a distinções! Nos olhos e nos teus! O melhor do mundo é o Bugha! É o Bugha! Sou eu! Olha, fui lá tudo para baixo! Não quero mais subir! Tu nem chegas perto do Bugha! Eu estou ligando a duzentão, cara! E ele acaba contigo em cinco minutos! Minutos? Minutos ou segundos! Não sei não! Não! Cinco horas! Isso sim! Mas nem cinco horas! Nem um segundo! Nem! Nem em quinhentas horas! Ele é que eu acabo com ele em um segundo! Oh Carneiro, pá! Sua! Não tem uma ajuda! Tu também carneiro! Só se faz isso na box! Oh! Não tens coragem! Não tens coragem? Eu digo que eu sou o mais forte do mundo Então é por isso que anda sempre acusado Veja, veja, veja Quanto é que está? Seja sete a seis Pau, honra a mão Olha, Lucas Espera aí, estou a fazer aqui uma coisa Agora vou jogar me lá, agora vou tomar me lá E aí, estou com um cara a fazer o que? Sete a seis Está doendo, hein? É uma facinha e vou ter tempo para respirar Pois nem eu Não tenho Mas não tenho muita vida, não Tens quanta? Eu tenho 90 e 50 de shield Eu tenho 40 e 50 de shield Só a minha vida é igual a tu Agora a tua 40 de vida também 40 de vida sem gelo E está bom, olha para cima De igual a sua, conta-te Não é Não, é até desta, 8 a 6 Oh, mano Para que é que não desiste de olho? Oh, pegaste o raio, então vou ficar numa boxe, estou verdade Tu me mudou já, por favor? Para se o roubo eu não subi Final eu ia ficar numa boxe, não, por que eu roubo de novo? Não, filho da puta, para se o roubo eu não subi É o Tony Stark, então Pô, dá-se para baixo também Pô, dá-se para baixo também Pô, dá-se para baixo Olha, olha Tu não usaste, pois, não? Minis Tu apareces lá no merro, no punho Não Não, tu ainda não podes ganhar Se deres tryhard Olha aí, só para tu ver Espera aí Espera Vai Espera aí Espera aí Mas foi no PC, que eu já disse Ah, já estava a ver Nem aquilo me pode ajudar Oh, consigo mais, ou menos Olha, vai tomar no cu. Eu acho que vai entrar. Eu sei. Eu estou lá, vamos ver. 9 a 7. 9 a 7, porque eu tive que me matar no cotone. Mano, eu vou perder por 2 ou por 1. Por 2 ou por 1. Olha aí, no comando só assim. Espera aí. Espera aí, tem que ser assim. Espera aí. Não é assim, pô. É, estou aí. Eu estou todo parelado. Vamos lá. 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 Não gosto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu lembro do vésal. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu acho que deu ruim porque eu já peguei no raio Pegaste? Pegaste? Pegaste no meu Puto, não estou aqui para estar a perder o shield Eu agora vou acertes Eu vou acertes também Manda, Tom Tá bom Super emagrecível Só recuar, meu Deus Todas Ai, 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 ai Mano, eu quero roubar essa parede 9, 9, 9, 7 também Ah, 9, 8 Anda 9, 9, 8 Só precisas fazer uma, mano Precisas duas Tu andas aí a trocar para a sniper para o carneiro Não, não, mano, eu só, eu só, eu só, eu só, pode perguntar ao Simão, se ele estiver a ver a live, eu também assisti-me. Tu tens, mano. Pergunta ao Simão, pergunta, se ele estiver a ver a live. Acalte, vai. Tem 10, 15, Lucas. Mano, eu estou a dizer, eu não tenho nada, só tenho o Pump. Eu só tenho o Pump, o oeixo aí, já me botou tudo ninho. Olha o meu filho da puta. Eu só reparei isso quando eu olhei para o meu YouTube, eu nem sabia que tinha isso. Você é uma Tota? Não, olha, não tinha isso, eu não sabia. Vê sim. Mas filho da puta, também é como tu é. Hilari, lariê. Oh, oh, oh. Hilari, lariê. Oh, oh, oh. Hilari, lariê. Oh, oh, oh. Hilari, lariê. Ouro irá, bidó. Chupa a piroquinha, vai para o canal de jogo. Hilari, lariê. Vai para o canal de jogo. Hilari, lariê. Lucas, não, mas onde é que está? Mas se não está neste solo. O que não ligou? Hã? O que não ligou? Ah, do leão? Hilari, lariê. Queres combinar pessoas para fazer 2B2? Bora. Hilari, lariê. Eu convitei que sair. Hilari, lariê. Eu posso passar a assistir. Pode. Queres assim? I vai quieto. Eu, eu, eu. Hilari, lari, lariê. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.